Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saldanha Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, se você caiu de paraquedas nesse vídeo Já vai deixando o dedo no like, né? Pra já dar o apoio, né? Primeiro apoio do canal, né? Quando você entrar no vídeo E aqui galera, eu acabei de entrar no servidor avançado, né? Eu vim aqui testar, né? Ver o que tem de novo nesse servidor Que pode agregar muito aqui, né? Pra nossa gameplay aí Bom, eu acabei de entrar aqui, né galera? E eu vou abrir essas caixas aqui, né? Pra ver o que tem aqui nessas caixas Ó, tem essa 12 aqui que eu nunca vi, né? O nome dela é 12 Tsunami E assim galera Já vou contando com a apoio de todos vocês, né? Eu já pedi o like Então vocês tem que se inscrever agora, galera Se inscrevam no canal Porque eu vou trazer vários vídeos ainda sobre O servidor avançado, né? Eu vou gravar vários vídeos aqui Trazendo pra vocês ao longo do dia Ou então da semana E vocês não podem estar perdendo, né? Quem não conseguiu, sei lá Ter acesso ao servidor avançado Ou então não entender Algum personagem Alguma arma Alguma coisa assim Entra aqui no vídeo Entra no canal Que vai sair vídeo, né? Mostrando, né? Arma Como é que tá o novo personagem E assim galera Veio um novo personagem, né? O nome dela é Extrema, né? E o outro personagem É um personagem misterioso Quer dizer que pode ser uma parceria, né? Igual Skyler, né? Skyler tá misterioso No servidor avançado passado Então pode ser uma parceria também O personagem misterioso Que tá vindo aí na próxima atualização E assim galera Esse personagem Extrema A habilidade dela É tipo Você tá tipo Rilando o kit E ela te dá uma vida extra, né? Uma vida extra ali E você pode tá usando a vida extra Para, sei lá Se recuperar mais rápido, né? Enquanto você tá rilando o kit Sem você tomar, sei lá Você tá rilando o kit Você tá miado Você não toma, sei lá Um capo e morre Ou então Um tiro e morre Aí ela vai ajudar bastante Para quem, tipo assim Sofreu algum dano E tem que curar, né? Tem que curar Eu tô mostrando aqui Algumas coisas Que tem no servidor Para vocês verem, né? Se mudou alguma coisa Por exemplo Mudou essa animação aqui, né? Do Sword Royale Como vocês podem tá vendo É... Geralmente Eu não acho bom, sei lá Colocar uma animação Porque pode tá travando, né? O jogo Trava bastante Às vezes Então Não sei se é uma boa Trazer animação Mas tá aí Vai que você gostou, né? Então Comenta aí Bom, aqui tem um evento, né? Um evento Acho que esses daqui É... Não é difícil saber Se vem ou não Pro servidor Porque é bem difícil Porque é um evento diferente, né? Então Lembrando, galera Tudo que tá aqui no servidor Pode ou não Vir na atualização Então Tô mostrando aqui O que tem, né? Que pode vir na atualização Não que vai vir na atualização, né? Então Tô abrindo essas caixas aqui Pra me ver, né? Acho que eu não vou ganhar nada mesmo E... Eu vi que tá tudo Sem baixar, né? Porque eu... Eu tenho que ir no outro Free Fire, né? Eu não baixo Ó, aqui tem um personagem misterioso, galera Como vocês podem tá vendo, né? Um personagem Que não... Não tem nem a cara ainda, né? Pra mostrar Porque eu acho que deve ser uma parceria Ou então Um personagem que eles não querem divulgar No momento E aqui tá o novo patch, né? Etezinho Eu não entendi a habilidade dele ainda Mas se eu conseguir entender Eu falo aqui pra você Nesse vídeo ainda, hein, galera? Bom, deixa eu ver aqui Tem os eventos, né? Normais dos jogos Do jogo Aqui tem Outras coisas que tá Isso que é tudo normal Ali tem uma personagem Que eu já tenho, né? E aqui Eu acho que não tem nada novo de skin, não Porque a skin já vem lançando Sei lá Ao longo das semanas, né? No servidor BR Aí nunca vai saber se tem, né? Eu já olhei bastante também E não vi nenhuma skin nova, né? Mas também o que importa mais É o personagem e o patch, né? Que elas realmente mudam, né? Na hora de você estiver jogando E vamos ver aqui, né, galera? Se tem alguma coisa nova É... Eu vou trazer no próximo vídeo, galera É... Sei lá Testando a nova arma E o novo patch, né? E eu vou estar testando aí E trazendo o vídeo pra vocês, hein? O vídeo vai sair hoje ainda Provavelmente Então se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder os vídeos, hein, galera? Não perca os vídeos Que vai ser Muito... Muito importante pra vocês Deixa o like no vídeo Se você ainda não deixou, né? Porque se chegou até aqui Tem que deixar o like Não adianta Deixa o like no vídeo Eu vou até colocar o like aqui, né? O nome dele É um patch Como vocês podem estar vendo Redução de 20% de dano Enquanto o jogador Não puder interagir Por exemplo Usando kit médica Ah, entendi, galera Por exemplo Você está usando Sei lá, kit médica Ou então, sei lá Está recarregando a arma Aí, tipo O cara vai dar dano em você E vai te proteger mais ainda Por exemplo Se você estiver tomando Um tiro de vector Enquanto você está rilando o kit O dano dela Vai reduzir em 20% É... É a garana Tentar, tentando Sei lá, nivelar, né? A vida, né? Porque, tipo assim Como as armas Ultimamente Só dão Sei lá, por exemplo O SBD É uma arma muito roubada Você dá um tiro E o cara morre, né? Aí, então É só tentando, sei lá Nivelar mais isso Deixar que as pessoas Sobrevivem mais tempo, né? Porque aí As pessoas, sei lá Não vão ficar Enjoadas de jogar, né? E toda hora morrer É isso E assim Aqui tem um novo personagem Não tem como ver ali Tem um nome ali Mas eu não consegui ver Eu vou desbloquear Essa habilidade As habilidades secundárias dela Mas acho que não vou ganhar Nada demais, não E vamos ver aqui, né? O passe Vou coletar Esse passe aqui Acho que não tem como coletar Não sei Se conseguiu Coleto E não perca os próximos vídeos E não perca os próximos vídeos, hein, galera Que vai ser o vídeo Testando a nova arma Então, ó Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para estar apoiando Eu tô tentando ver Se tem alguma coisa nova Aqui, né? Se... Acho que deve ter alguma coisa Bem interessante Para vocês Ó Tem um personagem Para coletar Nesse aqui Para quem começa no jogo, né? Isso aqui Não me interessa muito Eita Vamos ver Tentar vir ali Depois, né? Nas configurações, né? Se tiver alguma configuração nova Ó Por enquanto Por enquanto Eu não encontrei nada De novo Além dos personagens Do patch E do evento ali, né? Que tem no Sorte Royale É... Tem uma arma nova, galera Que eu vou trazer No próximo vídeo Então Não esquece, hein? De passar lá No próximo vídeo Vou testar também O A habilidade personagem, né? Vai criar uma habilidade boa E... Por enquanto Aqui não tem nada De diferente, galera Se sair coisas novas Eu trago aqui Para vocês Então Relaxem aí, né? Vou tentar trazer O máximo de conteúdo Sobre o servidor avançado Sobre a atualização Do Free Fire Então É muito importante, né? Que você apoie Eu, né? Como criador Trazendo um vídeo novo Para vocês, hein? Bom Acho que Não tem nada Demais aqui, né? Galera Tô vendo tudo Que eu tô mostrando Aqui tudo Para vocês Vocês podem estar Conferindo aí, né? Ver se tem alguma coisa nova Se você viu alguma coisa nova Que eu não vi ainda Galera Comenta aí, né? Para eu saber Se tem alguma coisa nova aí Que eu acabei de não falando No vídeo E aqui tem todos os personagens, né? Não vem algum personagem novo Além desses dois E aqui tem as missões, né? Normais de servidor avançado Então Tenta completar elas E se elas gastarem em vídeo Para vocês aí Verem como é que é, né? É Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado É Conto com demais Com o apoio de todos vocês Nesse vídeo, né? Porque é um vídeo diferente Então Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Tamo junto E Tchau